Já imaginou poder entrar na cozinha dos restaurantes e observar como é preparada a comida? Com o projeto aprovado na comissão da Câmara, isso pode se tornar realidade. Além de fiscalizar o preparo dos alimentos, o consumidor vai poder verificar as condições de higiene e armazenagem das cozinhas. Além de fiscalizar a preparação do alimento, o consumidor vai poder também verificar as condições de higiene e armazenagem das cozinhas. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil, a medida vai garantir maior transparência dos estabelecimentos. Hoje, o nosso limite é o cardápio. E com esse projeto, você vai ficar observando, vai ficar vendo o que, na verdade, está sendo feito para você consumir. E isso também vai ajudar os órgãos de fiscalização, sem sombra de dúvida. Uma norma que garante o acesso de clientes às cozinhas de bares e restaurantes é vista pelos donos dos estabelecimentos como desnecessária, já que isso já acontece e, em grande escala, poderia atrapalhar o funcionamento desses locais. A cozinha é um local de trabalho. Você tem lá muitas pessoas trabalhando e trabalhando de forma organizada e para tentar soltar, às vezes, muitos pratos ao mesmo tempo. Como é que você vai parar tudo isso para receber uma visitação? É o mesmo que eu disser assim, a partir de agora, a gente vai propor uma lei para que, na hora de uma votação, o cidadão possa estar ali, entre os deputados, dentro do plenário, na hora da votação da lei. O projeto ainda está tramitando na Câmara. Ele não vai a plenário, mas ainda precisa passar por mais duas comissões. Depois, seguirá para o Senado e, se aprovado, poderá virar lei. Mas a ideia já agrada à população. Eu sempre tive essa curiosidade, desde quando era pequeno, de conhecer como eram feitas as comidas nos lugares e tal. Eu acho muito importante, assim, o consumidor ter esse contato, saber o que ele está consumindo, né? A gente tem que ter consciência do que a gente está comendo e tem que saber a qualidade da cozinha, como está sendo preparada, né? Se tem baratas, as coisas, se está sendo bem feita. A gente tem que saber o que está consumindo, saber o restaurante, a limpeza do restaurante, o alimento que a gente está comendo. Então, eu acho que é de suma importância.